O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Sobre a cobertura do tabernáculo e sobre o acampamento israelita em volta do tabernáculo. O que tem um significado muito importante que vai nos ajudar depois de entender profecias do apocalipse. Então vamos lá. Nós falamos sobre a ordem de Deus a Moisés para fazer o tabernáculo. Lembram disso? Lembram disso ou não? Lembro. O tabernáculo era uma tela móvel que eles montavam e desmontavam à medida da necessidade da ordem de Deus de se mover. Então eles, sob a liderança de Moisés, eles lidaram com o tabernáculo aproximadamente 40 anos, montando e desmontando toda vez que Deus mandava se mover. E o tempo que o tabernáculo ficava montava dependia do tempo em que Deus os queria parado naquele lugar. O que Deus literalmente os reteve no deserto. Depois da rebelião, nos dez espias contra a ordem de Deus, e o povo caiu em sedição, pela rebeldia daqueles dez espias, que Moisés ordenou espiar a terra junto com Josué e Calé. E por causa daquela rebelião, Deus então mandou o povo de volta para o deserto e os manteve no deserto por 40 anos, até que aquela geração morresse. Então de acordo com o tempo que Deus queria, aquela geração parada em um determinado lugar, era o tempo em que o tabernáculo ficava montado. Deus quis habitar entre o seu povo, os israelitas, a fim de manter comunhão com eles. E nós vimos esse detalhe, o tabernáculo era o início da materialização do plano divino. Entenda bem, quando Deus começou a falar com Abraão lá no livro de Gênesis 12, e Deus começou a revelar o seu coração para Abraão, Deus ainda não entrou no processo de materialização do seu plano. O que Deus fez foi revelar um projeto e começar a conduzir Abraão, depois Isaac, depois Jacó, cada um na sua época, dentro da sua realidade, e cada um caminhando sobre as promessas que Deus havia feito. E não sei se eles alcançaram esse entendimento, mas a grande verdade é que a maioria das promessas eram para muito depois do tempo deles próprios. Então, esta inclusive é uma lição para nós de sermos fiéis a Deus, as coisas que Deus fala, a palavra de Deus, porque alguma coisa que Deus pode me falar hoje, pode ser que não se cumpra hoje, pode ser que não se cumpra na minha época, pode ser que se cumpra no tempo do meu filho, dos meus netos, na verdade, e por aí vai. Então, profecias são coisas muito sérias. Então, primeiro, preciso ter certeza que Deus falou. Segundo, Deus falou, preciso ter certeza de que aquilo vai se cumprir. Esta convicção tem que estar no meu coração. Porque passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, mas não cumpriu o que Deus falou. E talvez nem cumpra daí a cinco, talvez vai cumprir daí a vinte, daí a trinta, daí a cinquenta. Tem coisas que Deus te falou e que tem a ver com o seu tempo. Outras coisas pode ser que não, pode ser que seja mais para o futuro. Amém? Amém. Mostramos a planta do tabernáculo. Isso aí seria o tabernáculo visto de cima para baixo, sem as cortinas, né? Sem as cortinas. Então, nós tínhamos virado para o leste, para o nascer do sol. Nós tínhamos a entrada do tabernáculo, a porta do tabernáculo. Logo depois da entrada, bem próximo, inclusive, da entrada, havia o altar de bronze, que era onde se ofereciam os sacrifícios. E onde as vítimas, os animais que eram sacrificados, eram queimados. E aquela fumaça subia diante do Senhor com um cheiro suado. Logo depois do altar de bronze, e bronze significa o que mesmo? Hein? Bronze significa o quê? Sofrimento. Duas coisas. Sofrimento. Quem falou? Sofrimento e o que mais? Então, vou dar para vocês o discurso. Vocês não tinham apostila, né? Sacrifício. Não tinham de anotar. Bronze significa sofrimento, que é sacrifício, e humanidade, natureza humana. É uma natureza humana ligada ao sacrifício, ao sofrimento, e etc. Por isso que o altar era de bronze, e a pia também era de bronze. E nesta pia, nós vamos entrar nos objetos com mais detalhes, né? Estou apenas passando pela introdução do semana passada. Nesta pia, aconteciam algumas coisas. Primeiro, quando o sacerdote era ordenado ao sacerdócio, ele tinha que tomar um banho nesta pia. Ele era levado ali, e ele se banhava naquela pia. E então punha a sua roupa sacerdotal. Só a partir daí que ele estava pronto para ser, exercer o sacerdócio. Segundo, o sacerdote usava tanto o sacerdote como o sumo sacerdote. Os levitas, os sacerdotes, e o sumo sacerdote usavam roupas especiais, e roupas finas, de linho fino, etc. Depois, vamos falar sobre as roupas, com detalhe, descalços. Eles tinham que andar descalços. Com razões, nós vamos ver depois. Então, nesta pia, toda vez que o sacerdote ia oferecer um sacrifício ao Senhor, ele lavava as mãos e os pés naquela pia de bronze. E mais para frente está a tenda propriamente dita, ou tabernáculo em si, dividida em duas. Antes disso, nós temos a cerca. A cerca do átrio. Tomei tanta aí lá, que agora até esqueci que eu tenho meu negocinho aqui. A cerca ali do átrio. E não dá para ver nessa foto, nós vamos ver depois na outra, o modelo dela. E essa cerca do átrio, ela era feita de algumas coisas. Quem lembra, pelo menos, algumas coisas que tinha nessa cerca? Sem olhar nas anotações. Madeira de acássia. Mas tem que falar alto, senão eu não vou ouvir. Quem falar tem que falar alto. Pelo de cabra. Hein? Pelo de cabra. Pelo de cabra. Cordas feitas de pelo de cabra. O que mais? O topo de prata e a base de bronze. O que mais? Está faltando uma coisa. Está faltando duas coisas. O linho fino e mais uma. Pino. O pino de bronze. Ok, então quem se aventura a explicar pelo menos uma delas, o que lembra? O que era madeira de acássia? Ou de cetim? Hã? Não. Madeira, na Bíblia, fala de natureza humana. Só que diferente do bronze, não está ligado ao sofrimento. Natureza humana. E a acássia é considerada, se não a melhor, uma das melhores madeiras. Alguns dizem que é a melhor madeira do mundo. Então a madeira de acássia fala da natureza humana perfeita. Que é quem? Cristo. Jesus. Ok. O topo de prata, o que é? Hein? Pode arriscar, gente, porque é arriscando o que é certo ou era. Topo de prata? Redenção, mas especificamente a graça. Prata é símbolo da graça. A base de bronze, nós já sabemos, bronze é sofrimento e natureza humana. Por isso ficava na base, no chão, na terra. Os pelos de cabra na corda. Cabra era um animal usado na oferta pelo pecado. Então, as cordas de pelo de cabra que amarravam o topo da coluna ao chão preso a um pino de bronze. Metade enfiado no chão, metade para fora. Então, aquele pelo de cabra, quer dizer, nós temos praticamente todo o evangelho na cerca do tabernáculo. A madeira perfeita, Cristo, natureza humana perfeita. Nós temos o topo de prata, que é Cristo oferecendo a sua redenção pela graça. Segundo, como que esta graça se manifestou a nós. Base de bronze, através do sofrimento e do sacrifício. Terceiro, qual é o propósito de tudo isto? Fazer a expiação pelo nosso pecado. A corda de pelo de cabra. E o pino de bronze no chão. Cristo, no seu sofrimento, seria morto e sepultado. Metade no chão. Metade para fora, a sua... Ressurreição. Ressurreição. Mais de bronze é sacrifício, pastor? É. Sofrimento, né? E o filho, qual o significado dele? Santidade. E pureza. Então, e ali nós temos a tenda, né? Ali ficaria a entrada do santo lugar. A entrada do santo lugar. Ali estava o castiçal de ouro, com sete pontas. Em frente a ele, a mesa dos pães da proposição. Doze pães em duas pilhas de seis. E esses doze pães também têm uma mensagem linda. E em frente ao véu do santíssimo lugar, o altar do incenso. Depois o véu do santíssimo, o santíssimo lugar. E lá dentro, a arca da aliança. No santíssimo lugar. E sobre a aliança, o propiciatório, a arca do propiciatório, onde se manifestava a glória de Deus, a coluna de fumaça, ou a coluna de fogo, no meio dos felvins, dentro do santíssimo lugar. Amém? Pastor, isso que o senhor falou de falar sobre a cerca, não está aqui na coluna, não está? Está. Está. Mas, se vocês não folhearem agora, vocês vão lucrar. Porque se você folhear, você não quer dizer o que eu estou falando. E além do que está escrito aí, sempre está nunca com o que eu estou falando. Então, ali a visão do tabernáculo, da tenda, dividida em lugar santo e santíssimo lugar. Ali está o castiçal, aqui está a mesa dos pães da proposição, ali o altar do incenso, aqui o véu. E um detalhe sobre esse véu é que ele não tinha passagem no meio, ele não tinha abertura. Só dava para entrar pelo campo. Era onde o sacerdote, o sub-sacerdote entrava, uma vez por ano, para oferecer a expiação. Os judeus chamavam de Yom Kippur. Era a festa da expiação, quando o sub-sacerdote oferecia ao Senhor o sangue do sacrifício, e derramava sobre, ele passava nos chifres do altar do incenso, e depois vinha e derramava o sangue sobre a Arca da Aliança, oferecendo ao Senhor o sacrifício. Estou correndo, porque isso foi a gente semana passada. Tá bom? O tabernáculo e o seu ato foram construídos de acordo com o padrão de Deus. O que foi que Deus falou para Moisés quando mandou ele fazer o tabernáculo? Tenham cuidado De fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então nós estamos partindo desta premissa, deste entendimento de que esse tabernáculo não é o original. Esse tabernáculo foi copiado de um que Moisés viu em visão. E isso é muito importante para onde nós vamos chegar depois. Nós estudamos o tabernáculo para entender o padrão de adoração de Deus. Como que Deus, qual a expectativa de Deus na sua relação com o homem? E como que Deus revelou a sua santidade e o seu projeto de resgate da humanidade? Está tudo contido no tabernáculo. E o tabernáculo mostra como pessoas podem ter comunhão com Deus. É possível. Naquela época, muito complicado, porque tudo era figura de alguma coisa que ainda ia acontecer. E quando você está lidando com coisas que não são o fim em si mesmos, em si mesmas, quando elas são figura de alguma coisa, você não alcançará o entendimento pleno. Então, nós louvamos a Deus, porque a Bíblia diz que eles, o povo do passado, do Velho Testamento, eles não seriam aperfeiçoados sem nós. Eles precisam de nós para serem aperfeiçoados. Por quê? Porque eles nunca alcançaram esta revelação, que hoje a gente pode ver com tanta clareza, porque já estamos dentro do período da graça, vivendo a graça do Senhor. Então, tudo aquilo que era sombra no Velho Testamento, já é uma realidade hoje. Então, a gente pode analisar com toda liberdade. Amém? Boa noite. O tabernáculo ficava no centro do acampamento israelita. Isso é muito interessante. Nós vamos falar mais para frente. As tribos se congregavam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era o centro do acampamento israelita. E havia uma ordem específica com as tribos localizadas leste, sul, oeste e norte. Leste, sul, oeste e norte. Especificamente, com a tribo de Levi, rodeando o tabernáculo mais próximo da cerca. E mais afastado da cerca, depois da tribo de Levi, as doze tribos distribuídas igualmente. Ele foi o centro espiritual de Israel por 500 anos, até o tempo de Salomão, quando ele então construiu o primeiro tempo. 50 capítulos da Bíblia falam no tabernáculo. Então, tem que ser importante, não tem? Já pensou você deixar de estudar algo que está em 50 capítulos da Bíblia? E você simplesmente não saber o que aquilo significa. É triste, não é? A Bíblia fala sobre o novo nascimento em dois versículos da Bíblia. Dois versículos da Bíblia falam sobre o novo nascimento. João 3,16. Na verdade, o contexto de João, ali, 3, o versículo mais conhecido é o 16. E João 1,12. São os dois versículos da Bíblia que falam o novo nascimento. E todas as igrejas pregam sobre o novo nascimento. Então, tornou-se o carro-chefe, a mensagem principal da igreja. Agora, imagine um assunto que está em 50 capítulos da Bíblia. Com versículos para dar e vender, e a igreja não saber do que se trata, e, por isso, perder a revelação do tabernáculo e tudo aquilo que ele representa. O tabernáculo foi feito usando materiais valiosos, como ouro, prata, bronze, madeira de lei e tecido raro. O ouro do tabernáculo totalizava mais de uma tonelada. Lembra que eu falei que eu ia pesquisar? Mais de uma tonelada, porque é só o propiciatório a 350 quilos. Em termos modernos, o custo ultrapassaria um milhão de dólares. Se fossemos construir um tabernáculo hoje, igualzinho, podia preparar mais de um milhão de dólares. Quase todo o material foi doado pelos israelitas como oferta ao Senhor. Êxodo 35, 22 a 36. O tabernáculo era uma sombra de coisas do céu. Diga comigo, há um tabernáculo no céu. O tabernáculo representa a obra redentora de Jesus Cristo. Hebreus 9. O tabernáculo real está no céu, onde o próprio Jesus é nosso sumo sacerdote. Amém? Amém. Falamos sobre o ato, foi onde nós paramos. Sobre a porta do ato, a cerca do ato, o altar de bronze, que é o que nós vamos falar hoje, a partir daí, e a pia de bronze. Então, a porta do ato, Êxodo 27, 16, 38, 18, 19. Ali ficava a porta do tabernáculo, do ato, a parte exterior. O ato, lá está, e ali era o leste. Não, a ato é o pátio do tabernáculo. É o pátio. Muito bem. A entrada para o ato era feita de, tem um Wzinho emitido ali, cortinas penduradas, de azul, de púrpura, de vermelho e de branco, vinho fino. Quatro colunas de bronze, Êxodo 24, 16 e 38, 19. Soquetes de bronze, colchetes ou cartéis de prata nos topos dos pilares. Então, nós vamos prosseguir a partir daqui. As colunas da cerca do tabernáculo eram 60 colunas de madeira de acássia. 60 colunas. Por que 60, pastor? Porque 6 é o número do homem. 6 é o número do homem. Então, 60 tem a ver com a natureza humana, com o número do homem. 60, 6, número do homem, madeira, natureza humana. Então, fala de Cristo. O homem, 6 de 60, madeira de acássia, natureza perfeita. 60 colunas. Porém, quando chegava na porta do tabernáculo, ao invés de madeira, de colunas de madeira, haviam colunas de bronze para a entrada do tabernáculo. Quem lembra o nome que se dava à porta do átrio? O caminho. O caminho. Os judeus conhecem a porta do átrio como o caminho. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Então, tinha que ser de bronze, porque o caminho para Deus é Cristo. E esse caminho é um caminho de dores. É um caminho de sofrimento. E abrindo um parênteses aqui, quando nós estudamos essas coisas na Bíblia, nós vamos sendo responsabilizados. É bom você saber disso. Que à medida que você vai entendendo essas coisas, Deus vai colocando um peso de responsabilidade sobre os teus ombros, porque você passa a conhecer mais. Amém. E à medida que você conhece mais, você é cobrado mais. A quem muito se dá, muito se cobra. Dá licença. Então, essas colunas de bronze, com o topo de prata, mostram literalmente a natureza da redenção, como que a redenção se daria? A redenção se daria, prata, pela graça, se daria por um homem bronze e se daria através do sofrimento, que é o bronze. Então, quando passavam pela porta, os judeus não sabiam disso naquela época, por isso que era sombra. Eles não sabiam. Mas quando eles passavam pela porta do tabernáculo para levar o seu animal para o sacrifício, eles estavam naquele momento passando pelo calvário, por Cristo, pelo seu sofrimento. Ao atravessar aquela, sem falar, no tecido que diz respeito aos quatro evangelhos e essas quatro facetas da natureza de Cristo. Quem lembra o que o azul simboliza? Não. Não. O azul fala do filho de Deus. O púrpura fala do rei, da realeza. O vermelho fala do sofrimento. E o branco fala da santidade, da sua divindade. Então, essas quatro cores estavam na porta do tabernáculo, facetas de Cristo, penduradas em colunas de bronze, que informa que tudo isso passaria por um processo de muito sofrimento e muita dor. Por isso que nós temos que ser abertos à revelação divina. Porque, olha só, o judeu lidou com isso a vida inteira. No tabernáculo, depois do templo de Moisés. Eles lidaram com isso a vida inteira e não entenderam isso. Porque quando o Messias veio, sofreu, morreu, eles rejeitaram. Não, não pode ser o Messias. E mesmo com Jesus falando a viva voz. Olha, o Messias será entregue nas mãos dos pecadores, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mesmo Jesus falando, em todas as figuras do Velho Testamento, eles não pegaram a informação. Entendeu? Então, hoje nós temos a revelação plena dessas coisas. Mas também temos algumas figuras de coisas que ainda vão acontecer no futuro. Então, nós estamos avançados em relação a eles, no que eles viveram no passado. Mas nós também estamos crendo em figuras de coisas que vão acontecer no futuro. que nos são informadas por profecias, que hoje são figuras. Mas por que é um dragão no céu perseguindo uma mulher grávida que está para dar à luz? Isso é uma figura. De algo que vai acontecer no futuro. Então, o que nós temos hoje é a figura. Então, nós temos duas opções. Uma, fazer igual ao povo de Israel, ignorar a figura e chegar na época a ser pego desprevenido. Ou podemos estudar a palavra, crer na palavra, amar a palavra, termos um coração humilde para a palavra. E, desta forma, não sermos pego de surpresa, porque Deus já está nos revelando por figuras. Quem está entendendo? É isto que a figura significa. São figuras que apontam para algo que está por acontecer, em plenitude. Então, a figura não é a plenitude. Eu tenho que pegar aquela figura e entender da melhor maneira possível, para que quando a plenitude chegar, eu esteja preparado. A porta do ar media 20 côvandos de largura, 5 côvandos de altura, aproximadamente 9 metros e meio de largura, por 2 metros e 30 de altura. Ou seja, ninguém conseguia ver dentro do tabernáculo do lado de fora. Em outras palavras, você não consegue entender a Cristo, entender a redenção, entender o Evangelho do lado de fora. Entendeu? Você pode vir à igreja, pode assistir culto, pode ser amigo dos crentes, você pode fazer o que você quiser, mas enquanto você não entrar dentro, você não sai qual é desgominhando. Está entendendo? Então, o único jeito de saber o que tinha dentro do tabernáculo era entrar dentro do tabernáculo. Era uma experiência que tinha que ser vivida dentro. Não tinha como viver essa experiência do lado de fora. A porta separava o povo do Deus Santo e Magnífico. Então, o único jeito de ter acesso ao tabernáculo era passar pela porta. Então, entendo o que eu vou dizer agora. Ao mesmo tempo que Cristo é a entrada para Deus, ninguém vem ao Pai se não? Ao mesmo tempo, Ele é a separação para Deus. Porque se você não passar por Ele, você nunca vai ver a Deus. Não tem atalho, não tem como dar curva, entrar por trás, cavar buraco, não tem jeito. Tem que ser por Jesus. Aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, vem a mim. O que vem a mim, de madeira nenhuma, o lançarei fora. Mas se não for a Ele, não tem jeito. Você nunca conhecerá a Deus. O povo só podia se aproximar de Deus quando ele era dizendo Travam pela porta com arrependimento e sacrifícios. Vale a pena ler isso aí. Lê para mim aí, Salmo 15, verso 1 e 2. Quem achar aí, pode levantar e ler em voz alta para sair da gravação. Salmo 15, verso 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente, segundo o teu coração. Então, se o coração não for puro, campeão, se o coração for mal, for maligno, as intenções do coração, porque nós estamos falando de um Deus que conhece as intenções do coração. Amém? Amém? Diga comigo, Deus conhece as intenções do meu coração. Isso significa que eu só posso saber o que você pensa se você falar. Mas você pode estar falando uma coisa e pensando outra. E me enganar. Mas Deus não. Porque Deus conhece as intenções do seu coração. Você pode estar dizendo preto pensando azul. Deus sabe que você está pensando no azul. Então, entrar com arrependimento e sacrifício diante de Deus. Jesus se referiu a si mesmo como a porta. Qualquer um que entrar por Jesus, terá a vida eterna. Alguém pode ver João. 10, 9. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará as passagens. Tremendo, né? Porque na verdade ele estava falando, e agora eu volto ao que eu disse semana passada. Por isso nós temos que entender coisas hebraicas. A Bíblia não tem como desconectar a Bíblia de Israel. Não tem jeito. Então, a gente tem que entender determinadas coisas judaicas. Para a gente poder entender melhor a Bíblia. E entender certas coisas que Jesus falou. Então, para um morador do Oeste. Né? Western. Uma pessoa desse lado do Oeste. Em relação a Israel. Eu sou a porta é uma frase isolada. Eu sou a porta. Ele ia entrar por mim, eu acho que coisa linda. Mas para um judeu, ele sabia o que ele estava dizendo. Por isso que ele estava com problemas. Porque eles queriam matá-lo. Queriam apedrejá-lo. Eles ficaram incomodados. Porque eles sabiam o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo o seguinte. Olha, vocês lembram da porta lá no tabernáculo? Pois é, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você se salvará. Você entrará e sairá. Porque é o que eles faziam. Ninguém morava dentro do tabernáculo. Eles entravam, ofereciam sacrifício e saíam perdoados. Entrará, sairá e encontrará pastagens. É isso que ele está dizendo. E o judeu sabia. Por isso que dava problema. E muito problema. A cerca do tabernáculo. Linho fino. As colunas de madeira de acássia. A base de bronze. O topo de prata. As cordinhas de pelo de cabra. Fincadas em pinos de bronze. Já falamos sobre isso. É eu que vi. Ali ficava a cerca, ao redor de todo o tabernáculo. Lá estava, exceto a porta, que era a coluna de bronze. Vamos avançar, que nós já falamos da cerca. Lá está. 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura. Era quase a metade. Um pouquinho menos do que a metade. Então, mais ou menos, 48 metros de comprimento por 23 metros de largura. Era a medida do tabernáculo. Olha lá. 46 por 23. E 2 metros e meio de altura. Né? Muito bem. Então, daqui agora, desse ponto para frente, nós ainda não falamos. Diga comigo. Senhor. Senhor. Abre a minha mente. Abre a minha mente. Para entender. Abre a minha mente. Os segredos da Tua Palavra. Os segredos da Tua Palavra. Porque eu Te amo. Eu Te amo. E quero entender. Entender. Aquilo que o Senhor colocou para me entender. Abre a minha mente. Amém. Bom. Na sua apostila, você não vai precisar ficar olhando sempre na sua apostila. porque... A... Está... Apesar de não estar numerada, mas na terceira... Sem contar a capa, na terceira página. Alguém leia para mim aí, em voz bem audível, esse parágrafo. O altar. O altar. O altar. O altar. O altar de morte, meu amigo, que a nossa vida é colocada como um sacrifício para Deus. O altar nós morremos para as nossas próprias condições. vontades, desejos, expectativas, etc. No altar morremos para nossa vida a fim de podermos viver uma nova vida para com Deus. No altar tem fim o velho homem, o desejo de Deus, e é que, após termos um verdadeiro encontro com ele, possamos verdadeiramente morrer. Quando o sacrifício queimava, subia o cheiro que se desprendia da vítima. E é isso que Deus espera, que quando nossa vida for a ele oferecida, possamos liberar um cheiro suave a fim de agradarmos ao Senhor. Glória a Deus! Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Êxodo 29, 18. Então ali está um modelo que se imagina do altar, por aquilo que a palavra diz, não podia ser muito diferente disso, mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. ali é a localização do altar, de frente para a entrada do tabernáculo. Lá está. E é muito importante, deixa eu falar uma coisa, que alguém me perguntou isso, acho que ontem ou anteontem. Não podemos confundir, aquela fumaça ali está subindo, aquela fumaça fumaça natural. Era uma fumaça produzida pelo homem. Porque embaixo do altar ali, era como se fosse um fogarelo. Embaixo do altar punha-se lenha. E por cima do altar colocava-se a vítima, o animal. Então o que que acontecia? Deixa eu voltar. Olha lá em cima. Aquilo ali era chamada de rede do altar. Era como se fosse um fundo, todo furado, preso nos quatro cantos por argolas de bronze. Então quando a vítima era a porta ali em cima, o fogo acendia por baixo. E aquele fogo queimava ali o dia inteiro, até consumir aquela vítima, aquele animal. Então não pode confundir aquela, aquele fogo dali, com aquele de lá. Porque aquela fumaça de lá, era a fumaça da presença da glória de Deus, que descia sobre o propiciatório. Ali está o incenso. Porque alguém perguntou assim, pastor, mas dava um fumaceiro lá dentro, queimando o incenso? Não, aquela fumaça ali não é nada disso. Aquela fumaça era a glória de Deus que vinha sobre o propiciatório. O altar do incenso era ali. E o incenso eram especiarias aromáticas. É mais ou menos como acendeu um candle na sua casa. Eram especiarias aromáticas. Então não enfumaçava o tabernáculo. E a fumaça da glória era visível? Era visível. Pastor, então essa fumaça da glória, a diferença também é que na água não era toda visível pela mão? Não, não era. Não havia fogo, nada queimando dentro do santíssimo lugar. Nada. Só havia a arca com os seus objetos dentro, a tampa da arca que era o propiciatório para os querubins e sobre os querubins, entre os querubins, descia a glória de Deus. Então aquela fumaça ali, que vinha hora em forma de fumaça, hora em forma de fogo, descia sobre a arca. E ali era o acento de Deus. Por isso que em inglês chama-se Mercy Seat. O acento da misericórdia. A sua pergunta, era direto ou só quando... Era constantemente. É. Apesar de que se intensificava, que o texto dá a entender que tinha hora que vinha com mais força a manifestação da glória. Mas esta nuvem é que mantinha o povo de Israel norteado na direção em que eles deveriam caminhar. não. Mas essa tenda tinha uma abertura no teto? Não. Nenhuma abertura. Não. Ali está aberto só para a gente ver, né? Não. Entender. Ela tem teto. Ela tem teto. Ela é forrada. Ela é forrada. Vamos falar sobre o fogo depois. Então ela está aberta assim, é só para a gente poder estudar. Mas ela era toda como está aqui, ó. Toda fechada. Toda fechada. Está certo? Muito bem. Então, essa fumaça, ela era a fumaça do sacrifício oferecido a Deus. A pessoa vinha, a família, ou a pessoa, ou um clã, whatever. Vinha diante de Deus para consertar. Por exemplo, o povo vinha a Moisés para julgamento. Depois que Moisés recebeu o conselho de Getro, então Moisés formou um conselho de juízes, né? Os cabeças das tribos, os anciãos, ele formou um corpo de juízes que atendia o povo. E então quando o assunto era muito grave, que eles julgavam muito grave, então eles vinham a Moisés com aquele assunto. Para Moisés dar a última palavra. Então ali acontecia de tudo, né? Peleja de vizinho. Porque você tem que ver que o povo, eles viveram 40 anos desse jeito. Então você imagina. Ah, sumiu a minha cabra. Aquela cabra lá é minha. Não, essa não. Essa cabra aqui eu tenho não sei quantos anos. Não é minha. Não é. É, não é. Aí vamos lá para o juiz. Aí lá vinha a disputa, aquela coisa. Ou se alguém roubasse, tinha lei para tudo. Não é? Olha, fulano entrou lá na minha tenda e roubou isso assim assim. Tinha que ir no juiz. E toda sentença que era dada, se não fosse uma sentença de morte, dependendo da circunstância, aquela pessoa tinha que pegar o animal concernente ao tipo de culpa que foi lançado sobre ela, ia ao tabernáculo e levar os sacerdotes para sacrifício. Porque ali ele estava pedindo perdão a Deus. E aqui o princípio divino é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a pessoa tinha que levar o animal para o sacrifício. Se sacrificava, a pessoa saia perdoada e ir embora para casa, cuidar da vida dela. Entendeu? No outro dia, provavelmente, o camarada voltava de novo com outro animalzinho. Entendeu? No outro dia, dois dias depois, dependendo do cabra, duas, três vezes no dia, né? Então, ali se oferecia o sacrifício, né? Aqui havia os altares do sacrifício, né? As mesas, que ali não aparecem, onde o animal era preparado e então o sacrifício feito sobre o altar de bronze. Mas existe um porquê desse altar estar dentro da porta? Tem, porque ele é o começo da sua caminhada para a salvação. Então, você entra pela porta que é Cristo. Qual é a primeira coisa que você encontra em Cristo? A morte dele. Não é verdade? A primeira coisa que você aprende sobre Jesus para ser salvo é você pelos seus pecados. Você não aprende que Jesus te batiza com o Espírito Santo. Não é verdade? Você não aprende que Jesus limpa você pela palavra. A primeira coisa que você aprende para se converter é que Jesus morreu pelos seus pecados. É o altar de bronze. O altar de bronze era feito de madeira, de acássia, de cetim. O altar era quadrado e revestido com bronze. Havia quatro chifres nos quatro cantos do altar revestido de bronze. Então, vamos falar sobre isso. Aqui está bem resumido, exatamente porque nós temos ali muita coisa, né? Por que o altar era feito de madeira de acássia? Por que? A madeira que não se estragava com o pinho comigo... Exato. O que mais? Seguindo esse raciocínio. Eu já falei aqui, gente. Porque era madeira perfeita, natureza humana. Onde você vê a madeira de acássia, a mensagem é a mesma. É a natureza humana. Ou seja, ali estava a mensagem de que o sacrifício perfeito, o sacrifício final, seria oferecido por um homem. Então, a madeira, natureza humana. O bronze, o sofrimento atrelado à natureza humana. Então, eles fizeram o altar. Como ele lidava com fogo, então aquele altar era revestido por uma capa de bronze. Então, a madeira ficava no meio daquele revestimento de bronze, com a esteira, que a Bíblia chama de rede, como fundo, perfurada. Quadrado revestido de bronze. Então, fala do sofrimento. E havia quatro chifres nos quatro cantos do altar revestido de bronze. Bom, a Bíblia nunca disse o porquê desses quatro chifres. Nunca explicou. Mas, profeticamente, a gente tem algumas deduções. Primeiro, o número quatro é o número da Terra. Porque tudo isso tem a ver com a Terra. Isso não tem a ver com Marte, com a Lua, com Plutão, com Netuno, com Alfa Centauro. Tem a ver com a Terra. Amém? É a redenção da Terra. Então, quatro chifres. Segundo lugar, quatro é o número dos Evangelhos. De novo. Ou seja, todo este processo de redenção, a revelação deste homem perfeito, o sofrimento deste homem perfeito, tudo isso seria revelado por quatro Evangelhos. São os quatro chifres. Em terceiro lugar, e isto a Bíblia fala e explica muito bem, é que nesses chifres, ou esses chifres, formavam um lugar chamado sagrado. Era um ponto neutro, sagrado. Então, a pessoa cometeu lá um erro muito grave. E aquela pessoa temia pela sua vida. Então, o que que ela fazia? Ela corria e agarrava um daqueles chifres. Agarrava um daqueles chifres. E ficava ali agarrado. Um daqueles ali. Porque sobre esses chifres, bem como sobre os chifres do altar do incenso, era aspergido sangue. E a pessoa que se prendia àquele altar, ou àquele chifre, ela não podia morrer. Era uma zona neutra. Um lugar de misericórdia. Então, as pessoas, algumas pessoas se valeram disso aí. E só num caso que não funcionou, porque era muito grave. E a ordem do rei era pra matar o cabra. E então não teve jeito. Que foi no caso de Joab. Que tentou usar a lei da misericórdia dos chifres. Mas não funcionou. Ele foi arrancado de lá e morro. Mas isso aí funcionava. Funcionou durante muito tempo em Israel. Pode falar. Esses chifres aí são chifres mesmo que a gente tem a chifre? Não. E que chifres mesmo que a gente tem a chifre? Não. E que chifres mesmo que a gente tem a chifre? Eram pontas de bronze que a Bíblia chamava de chifre. Ah, verdade. Entendeu? Então era o material de nome de chifre? É. Provavelmente porque se parecia com chifre, né? Então a Bíblia chama de chifre. Mas não era um chifre literal. Era, como está ali no altar, o fogo queimando por baixo. E pra madeira não ser consumida, o altar era todo revestido de bronze. E ele tinha aquelas pontas de bronze maciço. E pode ver que ali principalmente as pontas estão avermelhadas, porque o sangue era aspergido sobre as pontas do altar. Era chamado de chifres. Mas, pastor, teria algum outro significado assim, explicando o porquê de ser um fato pontas, de ser pontas em vez de outra coisa? Podia ser um capitel que nem estava lá, mas tinha que ser uma ponta tipo um chifre? Não. Não existe nenhuma explicação. Eu imagino que seja um destaque. Que seja uma forma de destacar a peça. Não é? Sim. E ali nós temos o sumo sacerdote, porque aquela roupa ali é a roupa do sumo sacerdote, oferecendo ali um sacrifício, né? Sim. E ali já estavam ali dois cidadãos ali se preparando para oferecer um sacrifício por algum pecado que cometeram. Pastor, só mais uma pergunta. E como eles faziam para os outros tipos de oferta que não eram animais, que nem eram azeite? Eles colocavam tudo nesse altar aí para remar junto? Nem tudo. Elas estão para frente aí. Então, vamos só segurar o passo aí que nós não chegaremos. Mas, eu só pergunto. E como a sua família não tinha nada para oferecer? Tinha. Sempre tinha alguma coisa. Porque a lei é o seguinte. Dependendo do seu pecado, você tinha que trazer um cordeiro. Mas um cordeiro era razoavelmente caro. Se você não tem um cordeiro, trouxesse duas rolinhas. Não tem duas rolinhas? Traz um pombinho. Então, a lei, ela ia sendo flexível à medida das posses de cada família. Entendeu? Passarinho. Passarinho. É verdade. É isso mesmo. O diaboza. Hã? Eu só pergunto. É... Esse prematório que o pastor mostrou aí, de quatro com quatro pés, tem algum símbolo em relação ao que o pastor explicou antes? Do número quatro. O número da terra. É. E os chifres? Não. Esses quatro pés do prematório. Do altar? É. Sim. É a mesma coisa. Segue a mesma noção dos quatro chifres, das quatro colunas da entrada do tabernáculo. Ou seja, onde você vê quatro na formação do tabernáculo, aquele quatro está apontando para a terra, para a realidade terrena, que é o número da terra. E fazendo um paralelo com os evangelhos, porque os evangelhos também são quatro, por isso. Porque os evangelhos é a revelação de Deus na terra. Por isso que são quatro. Os utensílios que eram usados no altar do sacrifício. Havia recipientes de bronze para as cinzas, né? Basílias, porque queimava tudo, aí tinha que recolher a cinza. Havia recipientes de bronze. Porque o bronze fala de quê? Fala de quê? Sofrimento. Sofrimento. A natureza humana atrelava ao sofrimento. Então, tudo no altar do sacrifício era bronze. Não havia nada de ouro do lado de fora. Bronze e prata. Era. Era. É. Pode conferir. Tem o texto aí. Você pegou o texto ou não? Sobre o texto? É. É. Mas vamos chegar nela depois. De novo. Recipiente de bronze. Não havia nada de ouro do lado de fora do tabernáculo, da tenda. Paz de bronze, né? Opa. E era literalmente instrumento de trabalho, né? Só que, como era fruto de uma revelação divina, aquilo tinha que ser feito do jeitinho que Deus mostrou no monte. Então, uma pá de bronze. Tá vendo? E tigelas de bronze. Um desses aqui, né? Maior ou menor. Garfos de bronze. Que era para espetar a oferta, virar. Então, tudo aquilo era feito de bronze. Eram os instrumentos usados no tabernáculo. E exprevitadores de bronze. Que era ou esse ou esse. Um desses dois. Que era para manter o fogo aceso. Então, quando começa a queimar madeira, o que que acontece? O fogo vai diminuindo, não é verdade? Aí tem que ir lá, mover brasa, mover coisa. Então, tinha uma pecinha para tudo. Tinha peça para carregar cinza. Tinha peça para mover as brasas. Tinha peça para não mexer na vítima. Tinha as pás para mover a cinza. Enfim. Peças para absolutamente tudo. Uma rede de bronze com anéis de bronze em cada canto era colocada debaixo do altar de bronze. Faras ocas feitas de madeira de acássia e revestidas de bronze eram usadas para transportar o altar. Agora, uma coisa, porque nós estamos estudando o tabernáculo e tirando lições, né? Também. Então, uma coisa interessante. É que esta rede, a furada, perfurada, ela tem uma mensagem para nós. Porque a oferta era trazida a Deus e colocada sobre o altar. E o fogo era colocado debaixo. Então, a oferta queimava até virar cinza e a cinza se esvaia pelos buracos da rede. No tabernáculo. Isto tem uma mensagem para a igreja. Isto tem a ver com a nossa capacidade de oferecer as coisas. E não reter aquilo que é de Deus. Porque tem gente que, ó Senhor, eu te dou a minha vida, mas Deus nunca consegue pegar o cabra. Entendeu? Eu dou, eu dou, eu dou, mas o cabra continua mandando no nariz dele. Deus fala, 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 fala e a pessoa nem se mexe. Então, esta pessoa é um altar sem rede, é um altar com fundo sólido. Tudo queima, fica por ali mesmo, amontoa por ali mesmo e continua retendo tudo. Está entendendo? Quando, na verdade, o princípio divino é, tem coisas na sua vida que precisam ser queimadas e precisam ir embora. Está entendendo? Coisas ligadas à sua natureza, coisas ruins que nós trazemos conosco. E é por isso que a rede é furada, porque aquilo é para ir embora mesmo. E depois que virava cinza, catava aquilo com aquele material, jogava nas vasilhas e jogava fora. Cinza, aquilo não presta para mais nada. Então, isto nos dá uma lição de que eles têm coisas que não são para serem retidas. Varas oucas feitas de madeira de acássia e revestidas de bronze. Eram usadas para transportar um altar. Ok, uma pergunta interessante. Alguém imagina porque essas varas eram oucas? É uma coisa muito interessante. Não tem como adivinhar, né? Estou perguntando, mas não tem como adivinhar. É o seguinte, a palavra Espírito na Bíblia, em hebraico, é huak. É a mesma palavra para ar e vento. Então, huak, no hebraico, ora, quando diz respeito ao Espírito Santo, é traduzido por espírito, ou fôlego, vento ou ar. No grego, a mesma coisa. Pneuma, tanto significa espírito, como significa vento. Ar, de onde vem a palavra, pneu, que roda movido a ar, ou cheio de ar. Muito bem. A razão do porquê essas varas eram oucas? Porque dentro delas precisava ter ar. Precisava ter ar. E daí, pastor, o que que significa? Isto fala de Cristo. Madeira perfeita, natureza humana. Revelando. Mas Cristo não faria isto sozinho. Ele faria isto movido pelo Espírito. Ou seja, o ar, dentro das canaletas, falava do Espírito descendo sobre Jesus em forma de pomba, no dia do seu batismo. E conduzindo Jesus em todo o seu ministério até a sua morte. É fenomenal, né? Vai no glória a Deus aí? Glória a Deus. Oi. Pode falar. As ferramentas. As ferramentas. As ferramentas. Para enrolar o sacrifício. O que é que você usava? Usava uma knife comum? De sacrifício normal do povo? Antigamente, ou também era por revelação? Não. Eu usava um knife, que era do próprio tabernáculo, mas não existe nenhum destaque especial. E algum também parece um destaque especial para a forma de acender o fogo, pastor? Não. Não. Não que eu saiba. Mas eu posso ver isso depois. Acredito que não. As medidas do altar de bronze. Cinco cômodos de comprimento. Dois metros e trinta. Então não era pequenininho. O que são dois metros? Dois metros daqui lá, Joel? Mais ou menos? Dois metros e trinta? Menos. Isso aqui? Um pouco mais. Dois metros e trinta. Eu tenho um metro e oitenta. É mais ou menos isso. Né? Se eu deitar aqui, eu quase chego lá. Eu diria que é mais ou menos isso aqui, ó. Dois metros e trinta. E ele era quadrado. Então imagina isso aqui quadrado. Ó. Então não era pequeno. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, Anny. Eu não acredito, Anny. Você tá brincando. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que ele tenha isso na bolsa. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora mais um trinta. Dois. O troço é grande, gente. É. Dois e trinta. Dois e trinta. Dois e trinta. Dois e trinta. Olha aqui o tamanho do altar. Quadrado. Olha sim. na cadeira quase, lá na Soraia, e aqui, 2 metros e 30 quadrados de largura e 1 metro e 38 de altura, vem cá Joel, agora que eu achei isso aí meu amigo, 1,38, joga lá no chão aqui, ali no chão, no chão, média pilastra, média pilastra, a altura da pilastra, aqui na pilastra, 2,30, não, não, 1,30, a desenhada tem 1,30, 1,38, olha aqui a altura do altar, 1 metro aqui é 8, agora por que que era alto? é muito óbvio, quem chuta? não, é um caso, está além, o caso do foganeiro de baixo, 1,38, oi? por exemplo, eu chegava da minha faceta pra ser queimada, eles queimavam só a mim e esperavam tirar a minha pra queimar a outra? é uma boa pergunta, eu não sei, porque na verdade não existe nenhuma informação nesse respeito, eu imagino que aí é uma dedução, é lógica e é prática, vamos imaginar agora coisa prática, tá bom? tem cinco pessoas querendo fazer o sacrifício e eles ofereciam sacrifício individualmente, que a coisa era individual mas como o altar era muito grande, ele já não era grande à toa, imagino eu então ali eles queimavam aquelas ofertas, porque se fosse uma por uma, uma por uma, nunca eles vão atender o povo todo, não tinha como né? Muita gente é, podiam ser os sacerdotes o que que era feito em sangue dos animais as coisas que não eram aproveitadas três coisas e era em que sentido, não entendia não, no sentido de, por exemplo que nem a a ela falou, vamos supor que o senhor falou, vier cinco pessoas de sacrifício em cima de sacrifício onde que era, o local que era sacrificado aos animais o que que fazia com aquele sangue com, com, com restos de coisa que não eram aquele sangue que ficava ali no local que o tabernáculo era plantado aquele sangue não era colhido ele só era colhido pra fazer a expiação e era colhido também só uma parte porque não era tudo era um pouquinho à toa eles salpicavam sobre os chifres do altar de bronze salpicavam sobre os chifres do altar do incenso e salpicavam sobre o propiciatório um pouquinho à toa uma baciazinha de sangue agora o montante do sangue se perdia então quando matava o sangue espirrava, caía pelo chão agora na sua maioria se queimava com a vítima entendeu? e era uma carnificina mesmo literalmente é isso mesmo é vários tipos de oferta eram feitas no altar de bronze quem está comigo ainda diga amém amém muito bem ofertas queimadas alguém leia pra mim o Levítico um nós vamos ler aí talvez uns 4, 5 versículos pra ficar longo ofertas queimadas novilhos ovelhas e cabras sem defeito ou pássaros que era de acordo com a posse da família lembra da mensagem do Pablo? que quando Jesus veio poderia ter oferecido um cordeiro mas ele ofereceu duas pombas ou uma rola e dois pombinhos porque não tinha o cordeiro lembra disso? que ele usou aquilo pra fazer aquela aplicação bonita né? a família não tem o cordeiro mas tem uma pomba uma pomba custava lá uma bicharia no mercado entendeu? quem achou o Levítico 1? é, a partir do 1 pode ler agora que for pra parar eu digo e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenta da congregação dizendo fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor oferecerei as vossas ofertas de gado de vacas e de ovelhas se a sua oferta for holocausto de gado oferecerá macho sem mancha a porta da tenta da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação depois decolará o desejo perante o Senhor e os filhos de Arão os sacerdotes oferecerão o sangue e espargirão o sangue a roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação que é o altar de bronze então aspergir o sangue então espargirão o holocausto e o partirá nos seus pedaços e os filhos de Arão os sacerdotes porão fogo sobre o altar pondo em ordem a lenha sobre o fogo também os filhos de Arão os sacerdotes porão em ordem os pedaços a cabeça e o redeimo sobre a lenha que está em fogo em cima do altar porém a sua pressura e as suas pernas lavar-se-ão com água e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor aí pronto muito bem só uma informação não eram as únicas ofertas que se queimava elas eram chamadas de ofertas queimadas porque era um tipo de oferta chamada de queimadas mas outras ofertas também se queimava mas tinham outro nome porque tinha outro propósito então nós tínhamos a oferta de cereais esta oferta de cereais ela não se queimava Levítico 2,16 não vamos ler agora tínhamos as ofertas pacíficas que era bode ou cordeiro essas ofertas se queimavam também oferta pelo pecado boi, bode ou cordeiro também se queimava também se queimava e oferta pela culpa uma bezerra uma cordeira uma cabrinha pássaro ou cereais fora os cereais o restante também se queimava então ofertas específicas para situações específicas que tinha a ver com a situação individual de cada um ou com a situação nacional que uma vez por ano chamado Yom Kippur havia uma festa de expiação é quando o povo chegava diante de Deus para ser julgado como povo e ali então o pecado da nação é que era tratado diante de Deus então ofertas ofertas de cereais que eram grãos as coisas colhidas na época ofertas pacíficas essas fotos aí são só para né retratar sacrifício necessário necessário para perdão o sangue de animal era importante para justificar o povo diante de Deus o sacrifício apropriado pedia um animal valioso e perfeito sem defeito diga comigo Deus não aceita não aceita resto isso é um princípio desde o Velho Testamento viu desde o Velho Testamento Deus sempre foi rigoroso com essas coisas ah não isso é para Deus mesmo tá bom Deus sempre foi rigoroso as coisas tem que ser feitas com cuidado com zelo e dar para Deus sempre o melhor a gente pega primícia 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 enche a cabeça de vocês disso mas por causa disso que é um princípio divino se não for observado os prejuízos são grandes então ah um cordeiro mas está tão bonitinho mas tem uma mancha aqui no pescoço uma manchinha só não podia tem uma unha encravada não podia mas não vai matar do mesmo jeito não vai cortar o pescoço não vai derramar o sangue mas tinha defeito Deus não aceitava essa é a natureza de Deus amém não podia ter duas cores podia ter mancha exatamente diga comigo pecado é coisa séria vamos lá só o sangue pode ler só o sangue que fala de vida podia pagar amém só o sangue que fala de vida podia pagar por um pecado então como que Deus é tremendo ok você pecou eu deveria te matar porque você pecou e quem peca morre mas vamos fazer o seguinte transfere o seu pecado para esse animal e mata esse animal que eu te perdoo por isso quando ela leu ali diz impõe as tuas mãos sobre o animal transferindo a culpa quando você impõe as mãos sobre o animal você transferia a culpa o sacerdote matava o animal quem deveria morrer era você era eu mas ao impor as mãos sobre o animal ele recebia aquela culpa amém como a vida de um animal é menos preciosa do que a vida de um ser humano ele a culpa era transferida para ele e o indivíduo era perdoado amém diga comigo obrigado Jesus amém por duas coisas primeiro que você não precisa vir para a igreja puxando uma bezerra imagina além de todas as despesas que você tem se você ainda tivesse que comprar um cordeiro uma bezerra uma cabra três, quatro vezes por semana Deus é Deus trazer para o templo eu, o pastor Joel o pastor Marcelo garrado lá no pescoço do troço cortando o pescoço amém então diga Jesus Jesus muito obrigado muito obrigado pelo teu sacrifício em segundo lugar nós agradecemos porque sem ele nós nunca veríamos a face de Deus é verdade amém glória a Deus por imposição de mãos a pessoa se identificava como um animal sacrificado no altar de bronze expiação em Yom Kippur Jesus é o sacrifício final o sangue de animais limpava o povo de Israel temporariamente leia aí Hebreus 9 13 pode ler 11 de 11 a 14 é melhor voz alta Hebreus 9 de 11 a 14 mas mas vindo Cristo o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não foi feito por mãos isto é não desta criação nem por sangue de bodes e bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novia esparzida sobre os imundos os santificam quanto a purificação da carne quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo e por isso é mediador de um novo testamento para quem ter vindo a morte para a remissão das transmissões que havia debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador porque um testamento tem força onde houver morte ou terá ele algum valor enquanto o testador viver então 14 né esse foi o 17 tá bom então tá tudo dito né tá dito aí então se o sangue de boi de bodes e de ovelhas podia purificar o camarada lá quanto a carne né na época quanto mais o sangue de Jesus que foi oferecido de uma vez por todas como expiação pelos nossos pecados a vida diz que Jesus é o sacrifício final e a sua morte torna os que creem limpos para sempre amém diante de Deus glória a Deus e quando João Batista viu Jesus se aproximando ele declarou ao povo que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cabra macho João Batista eita glória que tinha que ser macho demais porque de novo na mente do western mind na mente do oeste é só uma frase eis o cordeiro de Deus glória a Deus glória a Deus mas para o judeu para o judeu aquilo ali dizia muita coisa está dizendo olha esse aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a mente judaica ia logo para o tabernáculo mas como assim ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo eles não conseguiam entender entendeu porque não conseguiram alcançar a revelação do bronze da madeira de acássia dos pinos de bronze das cordas de cabra e por aí afora eles não conseguiram entender isso mas João Batista pura revelação muito corajoso por isso que Deus tem que separar ele da cidade que vai morar no deserto meio gafanhoto nem se relacionava com os outros para se contaminar porque dependendo da missão que Deus dá para as pessoas se você ficar muito envolvido com muita gente você se contamina você não consegue cumprir com a sua missão aí João Batista se isolou lá no meio do mar lá no deserto e um belo dia quando ele olha para o primo e a Bíblia diz que ele não sabia ele estava esperando por revelação Deus falou o dia que você vê uma pomba descer sobre alguém este é o Messias Deus falou com ele e aí ele falou eu não sabia mas Deus me falou que o dia que eu visse a pomba descer era ele e quando ele viu ele gritou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo uma declaração extraordinária que mudou a história para sempre digo graças a Deus graças a Deus ok então antes da gente passar para a pia de bronze alguém me diga o que quer dizer madeira de acássia perfeição perfeição de que? perfeição da natureza humana o que quer dizer o bronze revestindo a madeira? sofrimento humano sacrifício não é verdade? o que quer dizer os paus ocos para carregar o altar revestido de bronze? amém glória a Deus basicamente é isso as ofertas eram oferecidas sobre o altar e aquelas que eram queimadas não apenas as chamadas queimadas mas aquelas que eram queimadas eram oferecidas sobre o altar no dia do Yom Kippur uma coisa interessante no dia da expiação aconteceu o seguinte havia dois animais dois tipos de animais na verdade eram três o cordeiro o boi e o bode mas o que que eles faziam? eles pegavam o boi o cordeiro e o bode e traziam para a cerimônia da expiação do pecado da nação e ali o sumo sacerdote tomava o bode impunha as mãos sobre aquele bode pronunciava lá as palavras da cerimônia e pegava aquele bode e soltava o bode e enxotava o bode para o deserto e pegavam o cordeiro ou o bezerro e sacrificava sobre o altar e pegava o sangue daquele bezerro ou daquele cordeiro aspergia sobre o altar como tinha que fazer sobre as pontas do altar do incenso e ia lá dentro do santíssimo lugar e aspergia sobre o propiciatório e aquele bode que era solto ele era um bode expiatório foi de onde surgiu essa expressão ah, estão tentando fazer de fulano o bode expiatório agora do negócio, né? mas na verdade essa expressão ela tem uma origem a origem dela é daí porque aquele bode ele ia para o deserto lá ele morria de fome de sede e ia embora carregando o pecado da nação e ia embora entendeu? e o outro animal era sacrificado e queimado sobre o altar e o sangue era aspergido nesses três lugares que nós falamos daí a expressão bode expiatório porque levava o pecado do povo consigo a culpa, né? sobre si amém? amém amém pra você ou pro bode? amém glória a Deus que horas são? quim nove e meia ok então vamos a pia de bronze alguém leia pra mim aí o parágrafo da pia na apostila a pia nos fala sobre mais um aspecto da vida cristã o batismo após a nossa morte agora temos de consolidar nossa vida cristã testemunhada de forma plena e experiente de conversão por isso a pia nos fala da limpeza onde os dados são lavados publicamente e são desintegrados a uma nova realidade glória a Deus vamos ler aí a Soraya abre pra mim êxodo 30 17 você abre pra mim êxodo 40 7 e a Janaina abre pra mim êxodo 30 32 aliás é 40 30 32 você se eu não me engano você 47 pode ir Janaina bem forte Janaina Soraya bem forte disse então o senhor a Moisés faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem coloquem-a entre a tenda do encontro e o altar e mandem enxerga de água Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia toda vez que entrarem na tenda do encontro terão que lavar-se com água para que não morram quando também se aproximarem do altar para ministrar ao senhor apresentando um atéter preparado no fogo lavarão as mãos e os pés para que não morram esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes geração após geração Rápos 47 40, 30, 32 muito bem lembra que eu falei que os sacerdotes e o sumo sacerdote eles andavam descalços vou te explicar agora a razão a roupa dos sacerdotes que era uma roupa de linho fino branco com uma fita de 40 fit de comprimento não sei em metros quanto é isso 40 fit de comprimento enrolado aqui nessa região nos longos com 7 nós e isso tinha um simbolismo porque 7 é o número de Deus da perfeição da santidade o número de Deus os lombos daqui para baixo é considerado a região profana do homem e daqui para cima está o coração é considerado a região santa onde o homem se relaciona com Deus então aquele cinturão separava o profano do sagrado com aqueles 7 nós numa roupa de linho fino puro que ia até embaixo no chão no pé e o sumo sacerdote usava uma roupa bem mais trabalhada que nós vamos entrar em detalhes depois eles tinham uma túnica por baixo por cima daquela túnica tinha uma outra roupagem por cima daquela roupagem ele tinha um éfode por cima do éfode tinha uma placa de bronze com pedras preciosas então era roupa finíssima linda que tinha a ver com santidade o povo de Israel respeitava os sacerdotes os sacerdotes eram os únicos que podiam oferecer sacrifício se aproximar de Deus serviçalmente em relação ao povo de Israel então isso falava de santidade falava de intimidade com Deus e etc então por que Deus exigiu que os sacerdotes andassem descalços por uma razão porque embora eles tivessem vestido de linho fino o sumo sacerdote com aquela roupagem extraordinária com a mitra na cabeça aquele turbante como se fosse um turbante na cabeça uma placa de ouro na testa escrito santidade ao Senhor e duas pedras de onyx sobre o ombro com o nome das tribos de Israel seis de um lado e seis do outro e era uma coisa linda porém descalço porque a palavra de Deus é o seguinte nunca se esqueça de que você é escolhido de que você é santificado para esta obra de que eu te abençoo mas que você continua com seus pés na terra você continua com os pés sujos por isso que toda vez que ministrar no altar e entrar no tabernáculo tinha que lavar as mãos e os pés porque a parícia estava linda mas os pés estavam sujos porque aquela sujeira do pé aquela poeira do pé era para manter os sacerdotes lembrando que eles ainda eram pessoas normais e que também tinham erro tinham pecados e que eles não eram melhores do que ninguém que eles só estavam ali por apontamento divino por escolha divina então isso fala conosco hoje nós somos reis e sacerdotes feitos por Cristo para Deus amém ou não? amém então que maravilha olha o jejum cinco vezes por semana olha eu falo línguas todo culto eu tenho visões extraordinárias manja eu tenho em casa ontem e não sei o que e blá 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 maravilha mas não se esqueça que você está na terra e tudo que está na terra é corrompido tudo que está nesta terra é corrompido então por mais que eu que eu busque a Deus que eu leia a Bíblia que eu ore e chore e clame mas ainda há sinais em mim que precisam de limpeza ainda há coisas em mim que precisam de limpeza porque ok oferecer o sacrifício para o altar maravilha agora está resolvido realmente o sacrifício falava da expiação daquele pecado mas tinha que lavar as mãos e os pés porque ainda tinham coisas para serem limpas então fala da purificação diária da santificação constante porque a pia de bronze o bronze tem a ver com a natureza humana mas tem a ver também com coisas da terra e a água da pia que ficava dentro dessa pia de bronze ela é símbolo da palavra símbolo da palavra então por que eu preciso estudar a palavra ah Jesus já me perdoou já me lavou tem uma linha cristã principalmente entre americanos é muito forte isso de pessoas que acham que não se converteram e acabou elas continuam agora reúnem em casa tem grupinhos aí de dois, três que reúnem em casa uma vez por mês aí oram cantam choram aí depois só volta reunido aí um mês de novo e a série de qual igreja ah não estou ligado a nenhuma igreja não eu sou só do corpo só do corpo umas coisas assim estranhas entendeu você escute o que eu vou te falar primeira coisa que o diabo vai fazer para te atingir é te separar do corpo é a primeira coisa se o diabo estiver planejando te pegar a primeira coisa que ele vai fazer é te isolar do corpo uma vez isolado do corpo você não tem defesa por que pastor primeiro pela comunhão segundo se você está isolado do corpo a menos que você saiba tudo sobre a bíblia você não vai ter como aprender a palavra de Deus a não ser que você saiba tudo aí se saber tudo não tem problema já pode se aposentar pega a carteirinha de mestre super erudito e pode ficar só esperando o arrebatamento né mas se você não sabe tudo como eu então nós temos que estar na casa de Deus aprendendo a palavra de Deus amém porque é assim que você aprende no dia que o papo pregou aqui sobre os magos do oriente eu aprendi algo que eu não sabia eu não sabia eu nunca na minha vida tinha pensado naquilo nunca na minha vida tinha pensado uma coisa daquela então aquela mensagem me ensinou algo naquele dia eu aprendi alguma coisa agora imagina eu sou pastor fulano atende aí o papo que eu vou aqui vou dormir mais cedo porque o que quer que ele pregue eu já sei tá pensou? diga comigo arrogância é sede a queda é verdade então tá bonitinho roupa de linho sacerdote ficava bonito depois nós vamos falar sobre isso no livro de apocalipse que Jesus aparece com as duas roupagens nós vamos falar sobre isso lindo linho fino aquela coisa linda o sul sacerdote aquela roupa extraordinária coisa linda coisa linda como é que o nome desse pode ter pecado meu Deus tem olha pro pé dele tá empoeirado o senhor vai dar a explicação depois do que significava a roupa do detalhado vou porque a última parte do estudo é sobre o sacerdote apesar de que nesse slide só tem o sul sacerdote mas eu vou falar sobre o sul sacerdote e os sacerdotes pastor e eles usavam essa roupa do calo fiscal só no momento do sacrifício lá ou era constantemente o sacerdote eles usavam aquela roupa constantemente aquela era a roupa deles constantemente descalços e eles usavam aquela roupa constantemente roupa de linho fino com sete nós no lombo e o sul sacerdote colocava a roupa de sul sacerdote para oferecer para cumprir o seu trabalho de sul sacerdote porque tinha folga também dele né e tudo mas os sacerdotes que viviam para aquilo aquela era a roupa deles eles vestiam daquele jeito e o levitas eles tinham uma roupa especial também não tinha uma roupa especial só não era igual dos sacerdotes mas era uma roupa provavelmente de linho fino branca também mas a bíblia pelo menos ao que me consta não explica com detalhes porque a tribo de Levi toda era separada para o serviço então os trabalhadores do templo os trabalhadores do tabernáculo eram todos levitas cantores etc então ao redor do tabernáculo ficavam na frente do tabernáculo Moisés e Arão né levitas e os líderes Arão era o sub-sacerdote do lado esquerdo os coraitas do lado direito os meraritas e ao oeste que era atrás do tabernáculo os gersonitas muito bem que eram famílias especiais da tribo de Levi e que tinham funções específicas e depois a gente pode até no final do curso falar um pouquinho sobre isso que na época de Davi por exemplo se destacava muita clareza a função dessas famílias consequentemente todos andavam escalco ou somente os sub-sacerdotes e os sacerdotes é uma boa pergunta eu não sei eu vou checar porque na verdade a bíblia não dá muita ênfase aos levitas detalhes entendeu a ênfase da bíblia mais era aos sacerdotes e aos sub-sacerdotes mas eu vou checar isso aí tá bom vou falar com certeza maravilha então vamos lá lá ficava a pia entre o altar inclusive o texto aí diz né entre o altar e a entrada da tenda lá estava a pia de bronze e os seus suportes foram feitas ah isso aqui é importante demais muito importante leia aí êxodo 38 8 alguém leia pra mim como que Deus não dá ponto sem nó fez a bacia de bronze e a sua base como o despejo das mulheres que serviam a entrada da tenda de bronze interessante né pode ler 1 Coríntios 13 12 e Tiago 1 23 1 Coríntios 13 12 Tiago 1 23 quem achar pode ler Tiago 1 23 Tiago 1 23 Então olha só espelho é símbolo da palavra olha o que que Deus fez presente pra isso presente pra aquilo presente pra aquilo outro mas Deus deu uma ordem olha a pia eu quero que façam dos espelhos das mulheres então as mulheres deram os espelhos de presente arrancaram o vidro quer dizer na verdade tinha vidro né o espelho era era de bronze mesmo polido não tinha vidro deram os espelhos derreteram aquilo e fizeram a pia agora por que fizeram os espelhos das mulheres eles não sabiam eles estavam só cumprindo a coisa por obediência a Deus e tinha que ser dos espelhos por causa da própria palavra eles não sabiam que a pia simbolizava a palavra entendeu por isso que simbolizava a pia simbolizava a palavra então o texto que um dos dois diz que agora nós vemos por um espelho ofuscado então como que nós vemos a Deus como que nós conhecemos a Deus pela palavra então a palavra é esse espelho que por mais gloriosa e poderosa que ela é eu consigo enxergar Deus nela meio ofuscado eu não consigo enxergar como eu vou enxergar no dia lá diante do trono estão entendendo então é um espelho e no livro de Tiago ainda diz que aquele que não pratica só consegue enxergar o seu rosto natural nesse espelho entendeu então as mulheres deram os espelhos por isso que a pia é dentre outras coisas símbolo da palavra de Deus a gente tem que diminuir lá em cima ainda está no máximo ainda eu estou fritando aqui pode botar lá uns 60 daqui a pouco a gente termina pastor essa pia que bacia de gronça é o mesmo mar de gronça não aonde que fala o mar de gronça é? não você conhece o mar de vidro a minha pia a minha pia está escrito aquilo a minha pia está falando que ela é de cobra é a mesma coisa é é é porque ela tinha duas duas funções de água sempre embaixo não sabemos se tinha porque na foto ele mostra a água embaixo ah não aquela foto não vai por ela não a foto é só para passar uma ideia ninguém sabe como era na verdade tinha que ser grande principalmente porque era um movimento constante e ele tomava um banho quando o sacerdote ia ser ordenado ele tomava banho na pia é é por isso que em alguns lugares falava bacia né muito bem então irmãos a palavra de Deus é esse espelho quando você estuda a palavra de Deus você consegue enxergar a Deus é a única forma de você enxergar a Deus é pela palavra amém e Cristo é a palavra encarnada amém então imagina o camarada chegava para lavar a mão na pia e ele não tinha a menor ideia de que ele estava se lavando em Cristo naquele tipo ali né a palavra de Deus que depois seria encarnada estava ali tipificada naquela pia de bronze amém amém e muitas igrejas atalham né a palavra e não gostam de pagar o preço de desmiuçar a palavra estudar a palavra por várias razões uma delas é porque é incômodo estudar a palavra estudar a palavra algum pecado seu será exposto e isso é incômodo amém amém bem fraquinha mas tá bom vamos pra frente ok o tamanho exato da pia de bronze na bíblia nunca disse tudo tem tamanho ali mas a pia não quem imagina por que porque será que é por causa de pelo símbolo mesmo dela com a palavra não tem como medir exatamente tem duas coisas na verdade primeiro é porque a palavra não estava ainda fechada não é Moisés estava começando a escrever os primeiros o Pentateuco não os primeiros que o primeiro livro escrito foi o de Jó mas ele começando a escrever os primeiros do Pentateuco começando a escrever os seus Salmos etc então em primeiro lugar ela não tinha medida porque a palavra não estava ainda terminada então aquilo ainda ia por mais 1500 anos até se fechar fechar o cano sagrado primeiro segundo lugar é que não tem como medir a Deus não tem como medir a palavra de Deus é algo imensurável é muito grande muito extraordinário o valor da palavra de Deus não tem como se medir então por causa disso não se sabia o tamanho da pia não sei se tem alguma coisa a ver mas eu tenho um esboço aqui é que o camarada conseguia a pia a bacia que o senhor está falando que não tem tamanho com o mar que deve ser então a colocação que o Joel fez no comentário não no texto no comentário não no texto no texto é escrito no bacia é exato porque era grande demais enfim aí fica fica na dedução ou seja Moisés ele tomou a decisão por si mesmo Deus não deu o tamanho ele tomou a decisão por si mesmo baseado na própria revelação do espírito e na própria necessidade do serviço diário do tabernáculo amém? amém ficava entre o altar de bronze e a tenda do tabernáculo fala dona Soraya mas você falou alguma coisa pessoal a pia de bronze era usada para lavagens cerimoniais os sacerdotes lavavam o corpo todo quando eram ordenados êxodo 29.4 alguém quer ler? depois de ordenados os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés todas as vezes que eles entravam no tabernáculo ou se aproximavam do altar de bronze para ministrar se não morreriam esse texto já foi lido quem quer ler 29.4? então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da condenação e os lavarás com água pronto ali está uma foto então não segui por essa foto não isso aí é um slide só para a gente se acompanhar está legal? então era desse tamanho ou maior ou seja o que for mas o importante é que ela existia né? lavar as mãos e os pés fala de santificação tornar-se santo servir a Deus requer não apenas ser limpo do pecado mas desejar santidade também que é a questão do dia a dia a Bíblia diz aos crentes que limpem seus corações da culpa antes de se aproximarem de Deus pode ler aí Hebreus 10 22 Hebreus 10 22 quem achar pode ler aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura então olha só de novo eu volto porque que a igreja precisa entender coisas judaicas por causa disso então daqui pra frente quando você lê esse versículo nunca mais você vai ver do mesmo jeito como assim lavar o corpo com água o que que você quer me dizer pra mim não quer dizer nada mas pro judeu eu queria porque quando o sacerdote era ordenado ele se lavava na pia e aquele banho que ele tomava na pia é que é que dava a ele condição de começar o ministério sacerdotal e a partir daí sempre lavava os pés e as mãos os pés e as mãos então o que Hebreus está dizendo ali lê de novo pastor pode ver que soa na mente judaica de uma forma diferente pra quem vivia uma cultura como aquela pode ler de novo pastor Marcelo ali alguém já abre em Tiago 4 então olha só que coisa linda o meu o meu o meu trabalho e aí diz duas coisas fala sobre o batismo né que é um símbolo também está simbolizado na pia de bronze fala do batismo que quando você é batizado você ingressa na família de Deus na verdade e segundo lugar fala da sua imersão na palavra de Deus a minha relação com a palavra de Deus ela não pode ser superficial entendeu ouvir num culto de vez em quando e ouvir uma mensagem porque estudar cansa estudo bíblico é estudo e cansa é diferente de nós estarmos aqui num culto e eu pregando uma mensagem correndo pra lá pulando pra cá dando glória a Deus é irmão dessa pulando de lá você correndo pra lá na verdade é diferente quando você estuda caleta na mão e confere e raciocina e dez informações você realmente tá trabalhando pra poder acompanhar cansa mas isso é imersão isso é lavar o corpo na água é entrar dentro do negócio não pode ser só superficial pelo lado de fora que uma vez que você entrou dentro ou seja que o conhecimento te envolveu daí pra frente você pode lavar os pés e as mãos ou seja você pode fazer incursões na palavra não é? porque você já tomou um banho nela amém? pode ler Tiago 148 chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós limpai as mãos pecadores e vós dê dupla ânimo purificar o coração então aí está Deus deseja que purifiquemos nossos corações a fim de resistir o mal e nos manter perto dele Jesus nos amou de tal maneira que morreu por nós a fim de sermos todos santos e inculpáveis diante de Deus Efésios 5 25 e 27 alguém leia porque nós vamos parar por aqui alguém leia por favor Efésios 5 25 e 27 maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja de 25 ao 27 maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por elas para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem águas nem rugas nem coisas semelhantes porém santa e sem defeito amém então aí está a obra de Jesus ela foi completamente perfeita diga comigo eu não preciso que mais nada se não daquilo que Cristo fez por mim a obra dele é perfeita completa e torna-nos agradáveis diante de Deus então na próxima ministração nós vamos falar sobre o lugar santo as medidas e materiais castiçal de ouro a mesma nos põe a proposição o altar de incenso e falar sobre o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar e falar sobre o santíssimo lugar e aí